Salve, salve galerinha, beleza? Hoje domingão, dia 28 de maio de 2017 Tá eu e o Lucas aqui, tamo dando uma passeada aqui Vamos na cidade chamada Lusanne Lá onde tem um museu do Sherlock Holmes Aquele personagem fictício lá, de Londres Tem um museu lá dele Eu não vou lá no museu, especificamente Eu comprei pela internet uns discos de vinil De uma pessoa que mora lá Uns discos antigos dos anos 80 Um disco do Modern Talk, Madonna, Michael Jackson Aquelas coisas anos 80 Eu estou indo lá buscar, porque eu estou fazendo uma Vou fazer uma disquipédia de disco de vinil Vou comprar uma Uma maquininha de disco de vinil Um aparelho Com aspecto retrô Mas com uma modernidade de USB, MP3, essas coisas Mas é muito bonito Quando eu pegar ele, eu vou mostrar pra vocês O pessoal aí está indo na piscina, viu? Tem uma piscina aqui em cima, Lucas E eles vão tudo lá Queimar a bunda Hoje está calor É, hoje está muito quente Então, 27 graus com a sensação uns 32, 33 ou mais Aqui já são 13 e 10 da tarde De domingo Eu pensei em gravar esse vídeo aí Em 4K Eu estou gravando com a GoPro Hero 5 Mas gente, hoje eu Hoje eu gravei um vídeo com 4K E te vi olhando É muito pesado pra rodar A internet daqui Que é uma internet lá de casa Que não é muito boa Que é boa Ela já pesa demais pra rodar Imagina uma internet fraquinha, né? Então, eu acho que não há necessidade De gravar em 4K Eu acho que nessa resolução fica boa E vou mostrar pra vocês aí As paisagens bonitas Que a gente vai encontrar pela frente aí Muito top Olha Parece bombeiro Mas é a polícia Sempre essa sirene A sirene da polícia aqui É igual a sirene de bombeiro do Brasil Moto Tudo tem a sirene É muito engraçado No começo você fica meio Achando que é o bombeiro E é a polícia Essa sirene única A respeito disso Me falaram esse dia aí Que não vê a polícia aqui Aqui Na área central Você ainda vê policiais É Fazendo assim Patrulhamento a pé Mas é muito pouco Muito, muito, muito pouco É Comparado com Cidades brasileiras É muito pouco o policiais É E eles são muito educados Eles raramente Eles não agridem ninguém Eles são super pacíficos É Eles preferem apanhar De que De que agredir alguém Pra eles é muito difícil Haver uma agressão Eles tem Tudo O equipamento deles Mas é Jamais você vai ver Assim Um policial Espancando alguém na rua Alguma coisa assim Cara É muito difícil E Lembrando A A outras pessoas Que assistem o vídeo Que sempre comentam É Pra cada Cantão Seriam os estados Aqui Existem formas diferentes Então às vezes Um lugar é uma coisa Outro lugar é outra Então pra não confundir Tô falando Da minha cidade aqui Que é Lausanne E as redores Então tem muita gente Às vezes que Ah, mas não é assim Não É Cada lugar varia Então É É muito pouco A polícia aqui Ela mais sai realmente Pra Atender ocorrência Quando tem E é muito pouco Mas tem também Mas não é coisa de grande vulto Às vezes algum É Sei lá Gente É muito pouco Você não vê Polícia atendendo Que linha você vê no Brasil Tiro Sei lá É muito pouco Não é Lucas É raro Mas tem Tem Porque É ser humano Gente Não tem como Se querer Tampar o seu peneiro É ser humano Como tem boates O pessoal bebe de noite Dispute Briga Eu sempre digo Onde tem Mulher Bebida Essas coisas Sempre vai haver Empurra em burra Brigo Tem droga Também Vendem Então Cara É ser humano É ser humano Ser humano Não muda Muda o lugar Mas Ela sempre vai ter Essas controvérsias Mas Comparando Com o Brasil A população Nossa O policiamento É muito pouco E a polícia Não fica procurando Situações Ela simplesmente Só vai Em situações específicas Passar De uma emergência Alguma coisa assim Ela sai Mas Não tem Patrulhamento Assim Efetivamente Ostensivo Como no Brasil Viatura Andando Rodando Porque o índice De criminalidade De certa forma De concorrência De ganho de vulto De Assalto Roubo Essas coisas É muito pequeno Comparado com Outros lugares Então Muito pequeno Quase nulo Digamos assim Mas Existe também Fatos De roubo Pequenos roubo Essas coisas Porque Estamos falando De seres humanos E ainda Ainda sendo Muito afetiva Sim A polícia Ela trata você Como se você fosse Um rei Com educação Todas as vezes Inclusive aqui Já estive aqui Na polícia Cantonal Tem uns adesivos Que eu ganhei Do policial E Deixa eu ver Se eu estou certo Aqui Espera aí Deixa eu dar uma Olhadinha de ver Ganhei até o adesivo Do policial O adesivo dele Falei pra ele Que eu fui com o policial No Brasil E tal Conversei com ele Me deu o adesivo dele Eles são Extremamente Educados Tá aí o Lucas Que não deixa mentir É verdade Luan? Muito verdade O Lucas precisou Dos serviços dele Ali Pra fazer Negócio Documentação E Cara Eles são muito educados É uma Se chega a ficar Abismado Da forma De tratamento Deles Então é muito pouco Você vê assim Ocorrense de policial Na rua Correria É Quase não se vê Esse tipo de coisa Já vi três vezes Lá em Lozânia O carro da polícia Passando voado Da esse negócio Agora No centro A área central Como eu falei A área central Sempre tem mais Movimentação de gente De tudo que é lá Então ocorre Assim Mas comparado Com São Paulo Salvador Rio de Janeiro Belo Horizonte Curitiba O Rio Grande do Sul Dos galhos Do Brasil inteiro Nossa Não chega nem Nem aos pés É muito diferente Às vezes tem muito Disfarçado Eles ficam ali Na espreita Porque tem alguma Suspeita Tem muito disso Eles andam Com viaturas Paisanas Também A gente está indo Nessa cidade Me perdoou se errar A pronúncia É meio chato Falar Lucen L-U-C-E-N-S Lucen Lucen Com uma coisinha Meio chatinha Essa cidade Já teve um vazamento De Radioatividade Lá Há muito tempo Atrás É um lugar Com muitas casas Antiga E já teve Vazamento De radioatividade Nesse lugar Mas foi muitos anos Só procurando Na internet Para saber E até hoje A população É um lugar barato Para se morar Em virtude disso É como Perto de Anápolis Lá onde Enterraram Aqueles lixos Do Césio Lá Teve aquele vazamento Aquele homem Que achou Um pó de radioativo Numa cadeira De dentista Levou para casa Contaminou A mulher Contaminou Deus todo mundo Lá na cidade Eles enterraram Lá perto de Anápolis Lá essa O lixo Que tinha Das pessoas Roupa Cama Tudo E a As pessoas Acabaram Deixa eu ver Se eu estou certo Aqui Eu acho que Eu errei Não Não Estou certo Eu errei Tinha que ter Descido ali Agora eu vou ter Que ir lá na frente E por lá Sem problema Tem outra É Mas é que Dá para ir Volando na frente Você vai ter que Fazer uma volta Muito grande Tem que ir lá Embaixo Voltar Sem problema Aí o que acontece É Quem quiser procurar Aí na internet Procure sobre O O Césio 750 Acho que é Foi assim É É um vazamento É uma história Tem uns vídeos Aí no Youtube Vocês vão ver O cara que Trabalhava no ferro velho Tinha um hospital Que desmancharam o hospital Ficou lá Umas cadeiras Dentista Os caras foram Catar ferro velho Lá e acharam Uma cadeira De raio X Lá E dentro Pegaram Um ferro Para vender O ferro velho Levaram para o ferro velho Aquele Aquela cadeira De raio X Aquela máquina De raio X E foi O ferro velho E desmontaram Ela Para tirar As peças Para vender E o cara Achou o pozinho azul Lá Ele achou muito lindo Aquilo mágico Aquele pozinho azul Brilhava de noite Levou para casa Mostrou para a mulher Deu até para a menina Aí o compadê Lá Para que foi lá também Ele falou Dá um pouquinho Para me levar Para minha filha Botar uma caixinha de fós Pense cara É inocência Levou aquele porra Do ativo Dade mil Ali Naquele troço Levou para a menina A menina morreu logo Dois, três dias depois Vários morreram Daí Houve um surto Muito grande De gente Da cidade inteira Levaram o pessoal Para o estádio de futebol Isolaram tudo O ministério Tentando encobrir Aquela lá Foi uma confusão Da peste Morreu gente Para caramba O que acontece Esses objetos Com radiação Roupa de cama Das pessoas Casa Brinquedo Tudo Eles pegaram E enterraram lá Lá perto de Anápolis Lá E o que acontece Desvalorizou os terrenos Lá Lá é baratinho Quinze mil reais Você comprou Um baita De um terrenão Lá Porque o povo Tem o medo Da radioatividade Que tinha lá Então Aconteceu isso Aqui Nesse lugar Que a gente vai hoje Também houve Esse tipo De problema Só que aqui Foi um vazamento Mesmo Nuclear E deu radioatividade Há muitos anos Aí foi enterrado Foi concretado Tampado Tudo lá E o povo Sei lá Bem o que aconteceu Mas até hoje O povo ainda tem gente Que toma remédio lá Se você se mudar Para aquele lugar A prefeitura Que aqui a gente fala Comuna Ela envia Via o correio Ali O remedinho Para você tomar Lá a dose Mensal Do remédio Para evitar A contaminação Da radioatividade Ou para controlar Alguma coisa Nesse sentido Mas independente Disso Então isso Desvalorizou bastante O lugar Embora é um lugar Muito bonito Desvalorizou bastante O lugar E ficou Muito barato Morar lá Mas é um lugar Muito bonito Vocês vão ver Que é lindo Para caramba Eu me distraí Com vocês Aqui Passei a entrada Agora estão retornando Aqui Pegar lá de volta Estamos na autoestrada Aqui Essa autoestrada Ali onde a gente Estava indo Era para Furiburgo Agora a gente Vai voltar aqui Para pegar sentido Berto Aí o Tio Tem que mandar Eles darem like Para pagar o combustível É Dá like no vídeo Eu vou lá visitar Mostrar para vocês Para nós pagar Aqui a gasolina Bacanizado Tem bastante obra Aqui Essa época É época de esfera escolar A pessoa sai tudo Sai passear Vai para os lugares De origem Já falei Vídeo anterior A pessoa vai para Portugal Vai para a Áustria Vai para a Alemanha França Itália Sai passear mesmo Então As cidades Começam a esvaziar É época de férias É época que o povo Aproveita Pega sol É porque o inverno Aqui é bem prolongado E longo Então Chega nessa época Aí o povo Vai passear É como se fosse Final de ano No Brasil Janeiro Fevereiro O pessoal vai para as praias Vai convicar Vai fazer todas as coisas Então é É mais ou menos isso Aqui seria como se fosse Agora O final de ano As férias de final de ano E final de dezembro Janeiro É para eles Porque Em novembro Começa As O inverno em si Começa A nevar Faz muita neve O povo se recolhe Tudo Fica tudo muito Tudo mundo Fica encolhido Beleza Então vamos lá Vou mandar um pouquinho Aqui Vou dar uma pausa no vídeo Daqui a pouco Se pegar mais ou menos A gente volta Para falar com vocês Beleza Falou Beleza Pessoal Voltamos aqui de novo Para falar Não tem nada O Luque está conversando Que é bonito Aqui Caraca Então Vamos filmar mais um pouquinho Para vocês Olha que bonito É com essas Pessoal fazendo caminhada Agora a gente vai pegar Mais uma Não é bem uma autoestrada É uma Uma ruta De até 80 Então Vocês vão ver Que bonito Que é para cá E eu sei que tem Então Essa parte Que fizeram O museu Em homenagem Ao personagem Charlotte Que é a propósito Eu gosto muito Dos filmes Dessa história dele E tem esse porém Da parte Da radioatividade Mas ela vai lá para frente E o Lucas Está encantado Você não viu nada Você vai ver E ir para baixo Tudo separadinho Eu quero que vocês Comparem Alguns vídeos Meus feitos no inverno Com uns vídeos Agora do verão Para vocês verem Com essa mutação Da natureza Como ela é incrível Gente Porque Nossa É tão bizarro Você chega no inverno Final de inverno Está tudo seco Apagado Cinza De repente Chega nessa época Tudo verdinho Bonito Então É É surreal Assim É muito interessante Essa Essa Metamorfose Da natureza Em pouco tempo Assim As árvores todas secas As gramas Porque a neve Vem e mata tudo Já passei aqui Com um metro e meio Dois metros de neve Aí no meio desse espaço E olha como que está Parece que é outro planeta A mudança é muito grande É impressionante Você vê Todo ano eles fazem isso É É incrível Essa metamorfose Imagina só Todo ano Tem que renovar Tudo Que trabalho É A natureza é incrível 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 Eu acho muito bonito Essa parte Para cá De campanha Você vai ver que Vai descendo assim Você vai ver Tudo embaixo Vale As fazendas Os casarões antigos E tem casas aí De trezentos Quatrocentos Setecentos Oitocentos Anos Mil anos Fundações antigas Reformadas Olha o ônibus Olha o ônibus Nesse ônibus E vai lá Pro centro Muito bonito Dois andares Dois andares Brava isso que eu vi De dois andares Caraca Essas aí São tudo fazendas Essas casarões Alguns são Restaurantes Na verdade Estrada Hotéis Mas É mais É fazenda mesmo Dá um ponto Para guardar Aqui é um ateliê De cerâmica Então é mais É assim mesmo Fazendas mesmo Normalmente Essas fazendas Quando você entra Mais Você encontra Os marchés Que são As casinhas Que o pessoal faz Para A pessoa chega E compra As coisas ali E deixa o dinheiro Na caixinha É muito comum Isso É uma É uma confiança Que se tem Que a pessoa Pega e Você chega ali O cara tem abóbora Coloca numa casinha Coloca uma caixa Lá Você chega Pega abóbora Você serve E faz isso Com flores Com batata Com verduras Com queijo Com leite Olha só Aquela casa Olha o relógio Antigo E funcionando Até hoje Eu não vi Um relógio Que não funciona Aqui na Suíça Viu ali Que bonita Aquela casa Com casarão Antigo Pois é O negócio parece que é De bronze É Muito limpo Com leite Nossa Maciço Tem muita plantação De feno Que é utilizado No gato Que é uma Região Muito leiteira Então o pessoal Guarda muito O período Do inverno Que é um período Longo Eles guardam muito É Veno Tem muitos pés De castanha As castanheiras Muito fortes Ó Estamos lindos Que sentia do Berna E Mudon Porceles Essa parte É E é pertinho Aqui de Lausanne Dá uns Trinta quilômetros Por aí Mais ou menos São vés É quase o mesmo Preço Que eu botei Lá Uns 51 Uns 52 É que Se fosse Inveralizada Normalmente São mais caros Que É muito É muito Assim É Grande As fazendas E aqui É uma região Bastante leiteira Dessa parte Do cantão De voo Pra quem não sabe O que é cantão Que eu já falei Em vários vídeos Às vezes A pessoa está entrando Ontem E não está entendendo O cantão É como se fosse Um estado Um estado De Janeiro De São Paulo Que chama de Cantão Então aqui É um Cantão Cantão Boca É um cantão Da parte da Suíça Francesa Não necessariamente Que só mora E Tem Gente aí De outras origens Também que mora Aqui Mas Aqui a língua Predominante É francesa E tem a Suíça Alemã Suíça Italiana A Suíça Primitiva Com a Suíça Central Tem uma coleção De livro Lá em casa Que agora Vamos mostrar Para vocês Todos Os cantões Os caras Com Negóis de boia De viagem Não vi Um trailer Com o motorhome Caramba Muito legal Aqui é um radar Aqui é um radar Olha essa caixona Aí Está escondidinha Aqui é 80 Então vamos lá O Dito Que é essa fazenda Vai comprar uma dessa Para o tamanho Cara Se tiver dinheiro É Top Olha só Olha que fazendão Aqui Tranquilo Não é Essa parte Aqui Nessa Paraíso Tá Coitando De mar Quem gosta Tá bom Viu Ah cara 20 minutinhos A gente está No centro da cidade É incrível A regeneração Da vegetação Do inverno Para o verão Cara É incrível Passei aqui Tudo seco Tudo cinza E de repente Está assim Tem que andar Com bastante calma Aqui no verão É Você precisa ver A cidadezinha Provavelmente Se tu vai entrar ali Nela Você vai ver Que Como é bonita A arquitetura E a cidade Em si Ali Eu já vim Com o André Um dia Olha aquela casa No meio das horas É Todo mundo quer saber De ser por hora Não Não é Porque tem É Tem jeito Que não Não quer saber Dentro da noite Os caras Devem conhecer Bem Quer saber O cadar Alguma coisa De sentir Vai passar Toda hora É Cada um Cada um Sabe da tua vida Apenas a carteira Daqui falida Cada um Sabe o bordo Que tem Olha que bonita Essa descida Aqui Estamos chegando Na cidade De Mouton Daqui que vem Os documentos Tudo Caramba É muito bonito Aqui Estradinha Segundo dia De sol Isso aqui Daí é um sono Acabouco Ave Maria Você almoça Daí é sono Eu durmo de olho aberto Não tem experiência De estrada Ainda Eu dormi Já Dormia Cochilava No caminhão Acordava Com os matos Batendo Do lado Gabi Aí o cara Não dá mais Não Vai se cagar Todo Você até é doido Isso aqui você quase não vê poluição Né Lucas Olha que bonito Que essa cidade Olha isso Tem negócio de escrever Nossa A Suíça Ela preserva muito Pelo bem estar Social Pelo bem estar Ambiental É muito Muito Na maioria Das partes Né Então Tipo Jogar Resíduos Tóxicos No Solo Na água Isso aí Nossa É muito Punitivo Isso aí Apesar que você Não vê isso Né É muito controlado Mas eles controlam Muito isso aí Preserva muito Esse tipo de coisa Não Olha vai aí É Trocar óleo Trocar óleo Em qualquer lugar Se pingar óleo No chão Não tem problema Aqui tem muito problema Como que não pode Né Proibir Né Mas Eventualmente É muito problemático Você ter qualquer tipo De Fazer qualquer tipo De agressão À natureza Essas coisas Interessante Que antes do tempo Esquentar Cara Tá chovendo muito Né É Eu não sei Se não vai chover Um pouquinho Mais tarde Ah Acho que não Porque tá Porque secou Do lado Esquentou E foi Agora Sempre Mandar um salve Para a Dona Banda Maria Pessoal que assiste Aí sempre Direto do canal A Inês A Margarete A Janete Figueiredo Sumiu Paulo Félix Se não tem Por aí Olha só Agora vamos começar A pegar um pouco Mais da parte Da cidade Aqui Eu já vi Nessa cidade Aqui Se não me engano É por aqui O museu Do Sherlock Holmes Iglesia São Etienne Eu ainda Quero ir nesse museu Eu não fui ainda Eu não sei Onde ele é Esse aqui É por aqui Tem que jogar No cu Para descobrir Mas hoje Provavelmente Deve estar Fechado Ou não Né Também Pelo menos Aqui é muito barato Gente O que eu falei Para vocês Que Nessa região Não especificamente Aqui Né Mas nessa região O que houve Tem a A radiação Cara As casas antigas Aqui Tem 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 umas casas Muito antigas Interessante É que ainda tem plantação Né Perto Tem As vagas Fazendo leite Mas é Coisa antiga Né Coisa antiga Não tem Um trem Velho Ali Tem Todas coisas Quem não diz a coisa Tem a tolerância Né Não deve nem ter Nada mais Se for dessa forma Quando se for Tirar Uma Uma Chapa do pulmão Seria ter problema Pois é Porque você leva Uma carga De De radiação Né Não Isso deve fazer Mais uma precaução Não sei se mais tem Não tem mais Tem um efeito Isso aqui é muito Um Gosto da som Meu Deus Coisa Caramba Luz É meio Abandonado Aqui Calma Muito bom, né, cara? Jampira Muito tranquilo aqui A cidade que vem o dia fica pela do Bahia É, pessoal Até que o Fred Mercury falou que aqui é o paraíso, né, velho? É isso Tome água Toma bastante água Tem calor, né É desidratado Aqui, gente, falar a verdade pra vocês é uma coisa que... É... Eita, já vi que a gente não vai terminar esse vídeo Eu senti, abrindo a boca aí O Lucas tá tirando salve de mim É, eu senti aqui é muito... É muita secura de noite, meu Deus do céu Chega a doer a garganta Chega a sair sangue da garganta, do nariz Do ar seco É... Eu tenho um umificador Só eu tenho que trocar o filtro dele, o carval dele Mas é muito ruim É muito seco De noite o ar pra respirar E durante o dia é a mesma coisa Então você tá... Tá sempre tomando água Porque resseca demais a garganta Você vai falando, vai ressecando É muito seco o ar É muito seco o ar Não sei... Porque... Mas é muito seco Aqui é parada de caminhão Ó, o parquinho Tem uns caminhão parado aí, ó Eles não podem rodar hoje Então eles ficam parados aí Tem um trem por tudo aí Passateio pra aqui, pra lá É um lugar que... Não tem lugar que não tenha trem aqui Você vê aqui, meu Tem duas linhas Tem uma ali embaixo, cara Já não dá mais pra ver Ali em cima ali Tem muito trem aqui Qualquer cidadezinha interior aí É trem Ou seja, na verdade Suíça é... É um dos países com a... Uma das melhores maias ferroviárias, né De transporte ferroviário É muito... Muito utilizada Não posso dizer em si A porcentagem Mas... É bem Se vocês olharem Bem lá no fundo Vocês vão ver um castelo Lá também Tão vendo lá? Bem lá no fundinho E ali que nós vamos Cidade, ó Aqui em Cristo No San Ah lá mesmo Vamos sair aqui É muito legal aquele castelo, ó lá Se der a gente vai chegar lá pertinho deles Vou mostrar pra vocês É o castelo meu, né É Mais castelo do que o Xion É Parece... Parece... É... É... Modificado um pouco ali, né É É É o que... Parece ali que foi... Feito uma... Uma nova estrutura ali Caralho... Caralho... Tchau Muito bonito Eu acho bonito esse lugar É aqui que teve radiação Viu, Lucas E pra cá vai pra Romão É uma cidade também que é medieval Foi fechada ali Deixa eu ver isso aqui Entra aqui É uma cidade bem alta, viu Eu já fui lá visitar Tem vídeo lá no canal Na cidade de Romão Fica em cima de um... De um negócio aí De uma montanha dessa aí, ó Muito bonito É uma das cidades mais altas Que tem aqui Olha lá pra vocês verem Lá na pontinha lá Tem o castelo, ó É Eu vou dar... Eu não é... Eu vou dar uma volta aqui Pra vocês pensarem um pouquinho E ver que tem uma igreja aqui, ó Que dá pra passar por dentro dela Tem uma... Tipo uma passarela Você passa por dentro da... Da torre ali Lá em cima Vocês estão vendo o castelo lá? Bonito Aqui contra a mão Deixa eu ver Por aqui Olha só que... Que bonito Isso aqui é tudo assim, né? O pessoal tá tudo com os lagos, velho Paciência Tem até um ovo ali, ó Que maravilha, cara Bonito aqui, né? Estrelhado aqui Já tá meio... Coisa estranha Será que é radioatividade? É Isso aí, pessoal que veio Com certeza Tá fazendo visita aí Dos castelos Ah É uma... Vai tudo não faltar ali, né? Genuf Vai pra cá Bonito aqui, ó Cidadezinha Olha o estuco aí É É Kebab Kebab é o McDonald's aqui da Suíça, viu? Olha só que legal Olha só que legal Isso é muito antigo, gente Essas... Essas ruazinhas assim, ó É muito antigo Eu tô andando aqui Mas eu vou voltar aqui Vou mostrar pra vocês lá Eu quero ver se dessa Se virar o... Castelinho Mas acho que... Olha só essa... Essas janelas Essas sacadinhas aí Que bonito, ó Deixa eu ver se aqui... Aqui dá de virar Ou aqui quando... Aqui acho que desce, ó Deixa eu falar, né? Esse aqui, gente Olha só pra vocês verem Esse aqui, ó Isso é muito antigo Coisa de muito antigamente Essas... Essas casas aí Essas... Ruazinhas, ó Isso é muito antigo mesmo Olha só pra vocês verem Esse aqui Esse aqui é a rua Que eu tô procurando Depois eu vou ter que... Depois eu vou voltar aqui Olha só como é bonito aqui Vou atacar um pouco Olha lá o castelo lá de cima Pô... Acho que dá de entrar aqui, né? Acho que eu vou... Vou ali fora Eu vou filmar pra vocês Tirar uma foto Legal, né? Só um pouquinho, galera Vou tirar a câmera aqui Eu não vou interromper a gravação Aí eu vou... Tentar tirar a câmera aqui Sem... Sem... Sem interromper a gravação Deixa eu ver aí Aí Vamos lá ver Olha só que bonito É um castelo É um castelo Aquele símbolo lá Que vocês estão vendo de luxo É o símbolo de Berna A bandeira de Berna Muito bonito, né? Castelo real mesmo É verdade Olha só aqui, ó Tem esse um pouco aqui E é top das galáxias Tem a bandeira de cinturação, ó Os bois e o berna Bacana Olha pra vocês verem as hortinhas comunitárias aqui do pessoal, ó Tá fechado É por aqui que entra, ó A entrada do castelo é por aqui, ó Pra você visitar La fermée du château La fermée du château Aqui tem uma fontezinha de água E uma hortazinha comunitária Olha só planta e verdura aí, ó Muito legal Beleza? Então tá bom Fica aí registrado pra vocês Mais um castelo aí Mais um château Vou pegar meus discos ali Um abraço pra vocês aí Curtem, vou tirar uma foto aí, ó Pra registrar É bem alto, hein? Parece baixo, né, Luca? Mas é alto, né? É alto pra caramba Deve dar uns 200, 300, 200 metros, não sei Mas... É alto Em cima do morro, de uma colina Lá tem uma igreja Lá no fundo Muito bonito mesmo Legal Tá o primeiro Valeu, já voltamos aí, galera Não tem mais Tem Cachorrão, ó Estamos procurando o endereço aqui, galera Vamos ver o que se chama Vou filmar aqui porque é uma cidadinha muito bonita Eu passei na rua ali Vamos ver aqui Deixa o GPS se localizar Vire a direita Olha onde estou indo Essa rua aqui, ó Essa entrada Onde é que você vê isso? Vou Tá aqui a placa Olha a placa 2014 Nossa, foi bem... Seu destino está à direita Foi bem onde eu vim com o André aqui Vamos lá Já voltamos aí, galera